Umbanda Brasil, nosso encontro diário com a Palavra de Deus e com os Orixás. Benzimento poderoso da Vovó Maria de Cuiabá para a cura de doença espiritual. Vamos iniciar com a oração do Pai Nosso e encerrar com uma Ave Maria. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Benzimento da Vovó Maria de Cuiabá. Deixe que qualquer doença mental que te atrapalhe saia do seu corpo. Que todo espírito negativo que te segue volte ao seu lugar entre os mortos, encontre seu caminho e seja um ser de luz. Enveja rachada, pisoteada e enterrada que há em ti. Esqueça todo amor infeliz. Que as portas da prosperidade se abram em sua vida. Todo problema deve ser resolvido. Nunca apague a luz. Que seus pés sejam lâmpadas acesas. Que haja fartura em sua mesa. Que nenhuma praga ou feitiço atinja você ou sua casa. Querido Pai, cuide deste homem e não o deixe sofrer. Se sempre forte que Jesus te castigue com o seu escudo e corte todas as pragas dos teus caminhos. O manto do Mestre Jesus atormenta o teu corpo e a doença não te oprime. Feliz és tu e bendito serás sempre. Eu, a Vovó Maria de Cuiabá, te abençoo e te selo com sete espadas, sete caminhos, sete saias, sete escudos e sete fogos. Que seu corpo seja protegido, selado e abençoado. Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado. Superpárt. Superpárt.